A Polícia Rodoviária Estadual intensificou a fiscalização nas estradas por causa do carnaval. O fluxo de veículos já é intenso. O carnaval nem começou e esse apressadinho aí já levou até uma multa. Esse outro estava em alta velocidade e teve que dar uma resinha para ser abordado pelo policial. Começou hoje a Operação Carnaval 2015 da Polícia Rodoviária Estadual. A expectativa é de um aumento de 40% no fluxo de veículos nas estradas da região. Sobretudo a gente vai estar reforçando na questão do etilômetro para coibir o consumo de bebidas alcoólicas. É um feriado onde as pessoas geralmente vão muito para esse lado de beber e a orientação é sempre a mesma. Se beber ou não dirija. E a Polícia Rodoviária está intensificando maciçamente nisso daí. No ano passado, 740 motoristas foram multados por excesso de velocidade. O dobro em relação ao ano de 2013. Em 2014, foram 43 acidentes que resultaram em duas mortes e mais de 40 feridos. A polícia espera reduzir esses números. A segunda companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária atua nas regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. São 86 municípios e aproximadamente 2.400 quilômetros. E até a próxima quarta-feira, em todo este trecho, a fiscalização será reforçada. Ao todo, são 12 postos fixos da polícia nas estradas, além dos pontos itinerantes que vão fiscalizar principalmente os trechos mais perigosos. Como as PRs 323 entre Londrina e Sertanópolis, a 444 na região de Arapongas e a 445 entre Londrina e Mauá da Serra. E com previsão de chuva para o período, o motorista deve redobrar a atenção. A orientação é sempre dirigir com toda a prudência. Com certeza o tempo vai dificultar na estrada, ele é um fator de risco, onde os motoristas vão ter que dirigir com muito mais atenção. A família do Luciano saiu de Arapongas e vai até Sertanópolis. Vamos curtir um pouquinho, né? Não tiramos férias final de ano agora? Vamos aproveitar um pouquinho, né? Mas nem todo mundo gosta da folia. O seu Luiz e a filha estão indo para um retiro. Eu estou indo para Sumaré, São Paulo. Lá é um lugar que a gente faz um retiro espiritual, a gente vai buscar o Senhor, conhecer mais a palavra, desfrutar de Deus. O destino pode ser diferente, mas é bom lembrar, a estrada é dividida por todos. Imprudência não leva a nada.